Governo aprovou na Plano Estratégico Nacional, Bairro de Desenvolvimento e Turismo, Tinarimrua-Runulo-Racentolo-Torimrua-Tolunulo. Projeto Resolução Governo-NE, apresenta Rússia, Ministro de Turismo e Comércio e Indústria, José Lucas do Carmo da Silva, na Bereta Aprovação e Reunião Conselho-Ministro, quarta-feira, o RIM, Ministro-Presidência, Conselho-Ministro, Fidelis Leite Magalhães Sactuir, Plano Estratégico-Irané, onde o objetivo é que desenvolve o Timor-Leste e o setor turismo. Alterações de hoje, a intenção é que facilita a execução e a implementação da cesta básica, que vai vir aqui no Bema Cidauqueta, que vai vir aqui no Bema Cidauqueta, que vai vir aqui no Bema Cidauqueta, conforme o Bema Cidauqueta o governo planejou. Então, o Rússia altera vai até o dia 30 de maio, 30 de maio, para ver o espaço para resolver o assunto pendente de cidade. Governo se serviço a mútuo com o parceiro, o interveniente roto-roto, nebe instituição nacional, sociedade civil, parceiro CIRA, desenvolvimento no setor privado, onde desenvolve o setor turismo. E a parte selo, o governo aprova o projeto de decreto-lei, ato prolonga o período de distribuição cesta básica, com a aprovação do diploma, prazo de distribuição cesta básica, nebe moloque, defini-o-lan, loron tolo nulo resimida fulano dezembro, dinarinho rua ronulo resim rua, se hana-a-ruc-tan, loron tolo nulo fulano maiu, dinarinho rua ronulo resim tolo.